Este vídeo é sobre como executar atividade do tipo de protocolo com sessão de teletrabalho na área de chefia. Logo no processo eletrônico, com seu certificado digital, na tela inicial selecione executar atividade. Esta é a lista de processos atribuídos a você. Selecione o processo e primeiramente é bom você conhecer o diagrama de fluxos, ou seja, o mapa construído dos caminhos possíveis para o seu processo. Primeiramente você deve localizar a área e depois a atividade a ser executada. Então vamos localizar a área, que servidor, protocolo, chefia imediata e aqui a atividade. Essa caixinha com o usuário, com esse bonequinho, significa que são atividades que serão executadas pelo usuário. Siga a seta. Este ponto de decisão significa que existem várias opções de escolha para o usuário. Ele pode direcionar o processo para um desses caminhos. Bom, já que agora nós já aprendemos como fazer a leitura do diagrama de fluxo, vamos executar nossa atividade. Então vamos executar a atividade. Sempre observando o nome da atividade e a área. No nosso caso aqui, vamos analisar o requerimento. Então você pode ou visualizar em máquina ou baixar. E dependendo do requerimento, você tem que tomar a sua decisão. Nesse vídeo aqui, nós iremos elaborar o pitch, mas conforme aparece na combo, existe outros caminhos. Você pode inferir. Se esse servidor enviou para você de forma errada, você pode atribuir para o servidor correto. ou pode até retornar para o servidor, para ele corrigir algo que vier errado no requerimento de trabalho. Mas esse vídeo é sobre elaborar pitch. Vamos selecionar o elaborar pitch e o despacho do deferimento. Bom lembrar que o pitch é construído em conjunto com o servidor. Você pode buscar o modelo lá no SharePoint, na pasta documentos e pasta formulários e requerimentos. Aqui eu já tenho ela na minha máquina e eu vou sempre buscar, coloco nomes fáceis de localização. Eu vou colocar aqui o despacho de deferimento, que eu construí como modelo. E o pitch, que no caso aqui, como o meu servidor é o Fago, geralmente vocês possuem mais de um servidor. Eu já renomeei para o nome do servidor que eu estou trabalhando neste momento. Agora você deve assinar os dois. Observe que eu incluí os dois documentos e vou assinar os dois de uma única vez. Forma a senha. E o próximo passo para efetivar essa operação é salvar a atividade. Observe que o nome do nosso processo aqui é 2580. Ele já saiu da nossa lista, 2580, já foi para o nosso servidor. Continuando, a próxima etapa desse fluxo para a chefia é decidir se esse pitch será também assinado pela chefia mediata. Então, sempre da mesma forma. Página inicial, executar atividade. Eu já deixei a amostra de processos aqui, né? Porque eu tenho que aguardar o servidor fazer a assinatura naquele pitch. Então, eu vou selecionar o meu processo, que eu já deixei na atividade correta, que é decidir se o chefe imediato deve assinar e executar a atividade. Observe que os passos são os mesmos, né? Executar a atividade, selecionar, observar o nome da atividade. Nessa situação, eu vou encaminhar para o meu chefe imediato. Isso aqui é uma simulação, né? Então, isso aqui são dados de ambiente de homologação. Vou desmarcar, que não vai ser atribuído a mim, vai ser atribuído... Coloquei o Bruno como o meu chefe. E aqui, temos duas opções para me escolher, que é solicitar a assinatura do chefe imediato ou incluir peça. Nessa situação, eu quero encaminhar para o meu chefe imediato, então, eu vou solicitar a assinatura do chefe imediato. E salvar. Pronto. A outra opção seria se eu quisesse encaminhar direto, já para o comitê. Então, vamos executar também. Isso aqui é um modelo já pronto de processo, né? Estamos naquele mesmo passo. E nessa situação aqui, eu estou olhando aqui o requerimento, olhei o plano e vi que, né? Às vezes, na minha área eu não tenho o chefe imediato, eu já vou incluir ele, né? Como peça, ou seja, vou tornar esse documento público, para que outras pessoas possam visualizar meu processo. E vou salvar. Aqui, ele já vai direto para o comitê. Todos esses passos e caminhos, você observa lá no fluxo, né? Naquele diagrama de fluxo. É só seguir a seta que você vai poder entender os caminhos traçados para o seu processo e quais áreas que serão analisadas. Prontinho. Seu processo, se você já executou, os processos já estão nas áreas corretas. Para você, ah, gente, mas e aonde está o processo agora, né? Vamos aqui consultar os últimos, aqui na página inicial, visualizar meus processos. São processos que eu trabalhei. Vamos aqui na parte de detalhar, né? Esse processo aqui, ele está, foi aquele primeiro que nós fizemos, que eu encaminhei para o servidor para ele assinar. Então, está com o Fago para ele assinar. Esse aqui é o 80, né? O 79, nós encaminhamos para o comitê. Então, assim, se você quiser localizar o processo, em qual parte que ele está, é só ir na parte inicial, né? Do sistema e em visualizar meus processos e a listagem dos processos estão aqui. Sempre o número é único no processo eometrônico. Bom, espero ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto